Olá, está começando o Resumo da Semana. E a gente começa esta edição falando sobre orçamento. Comissão de Finanças se reuniu com as secretarias para definir o plano plurianual para os próximos quatro anos e as diretrizes para 2018. Após a realização de dez audiências públicas, a Comissão de Finanças se encontrou com todas as secretarias e órgãos municipais. Por causa da crise econômica, quase todas tiveram reduções no orçamento. Educação, que teve um aumento, e saúde, que manteve os mesmos números desse ano, foram as exceções. O objetivo das reuniões que estão sendo realizadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é justamente avaliar o orçamento de cada secretaria e das empresas da prefeitura para analisar a melhor forma de recompor os recursos. Temos uma redução hoje de cerca de 38 milhões, que é o apelo que a gente faz aos senhores vereadores para ver a possibilidade de repor esses 38 milhões de reais no orçamento da secretaria para a gente poder dar continuidade aos programas existentes. Vamos concluir as obras do governo passado de forma correta, decente, transparente, e é o que a gente está fazendo. Então, por isso, o orçamento hoje nosso, ele é muito voltado para a conclusão e as iniciativas que a gente tem tido são muito na direção de cuidar das pessoas para que não estejam vulneráveis. Nossa prioridade é a drenagem. A gente está pedindo um acréscimo à Câmara de Vereadores para que não só a gente complete as nossas ações de manutenção nos parques ambientais, nos parques da cidade, Parque Madureira, Deodoro, Cidade das Crianças, como toda a parte de conservação dos logradouros públicos, as praças, o asfalto da cidade, calçadas, rampas de acessibilidade. Nós hoje temos 1.537 escolas, 93 escolas a mais do que em 2016, então é necessário que a gente tenha um aporte ao nosso orçamento para dar conta de toda a manutenção dessas escolas. O orçamento da Prefeitura para o próximo ano é de aproximadamente 30 bilhões de reais. Toda essa verba passa diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, que também se reuniu com a Comissão de Finanças. A secretária Maria Eduarda Gouveia apresentou aos vereadores detalhes sobre o orçamento previsto para 2018. Foi questionado como é que nós chegamos ao orçamento para o ano que vem de 29,7 bilhões. Nós compusemos o número em função de uma melhora tributária, em função de uma economia mais aquecida ano que vem, a aprovação do IPTU, por exemplo, em função de alguns convênios que nós já fechamos com o governo federal e operações de crédito. É claro que o conjunto de demandas das secretarias é superior ao que existe de orçamento disponível. A vereadora Rosa Fernandes, que preside a Comissão de Finanças, fez um balanço dessas reuniões e uma previsão dos próximos passos. Nós ainda estamos fazendo a reunião da própria Comissão de Orçamento. Vamos preparar um relatório para a Secretaria de Fazenda, para o gabinete do prefeito, apontando os números que nós encontramos em cada uma das secretarias como dificuldades de alcançar esses objetivos. A Comissão que fiscaliza a tarifa dos ônibus realizou mais uma reunião. Em votação, parlamentares decidiram ampliar os trabalhos da CPI por mais 60 dias. A reunião começou com o anúncio da prorrogação da CPI dos ônibus. O presidente da comissão, Alexandre Esquerdo, colocou em votação a proposta que já era um desejo dos vereadores Eliseu Kessler e Tarcísio Mota. A CPI vai durar mais dois meses depois do recesso parlamentar de fim de ano. A necessidade de se investigar mais e apurar mais dados, ainda convocar e convidar alguns personagens para essa comissão. Então, ainda falta muita documentação a ser recebida, principalmente pelos consórcios. Depois os vereadores ouviram os convocados desta terça-feira, dois técnicos do alto escalão da Secretaria Municipal de Transportes. Eles falaram basicamente sobre o sistema BRT na zona oeste do Rio. Marcos Tonhose Rocha disse que é ligado ao setor de planejamento da Secretaria Municipal de Transportes e que ajudou a implantar o sistema BRT no Rio. Ele falou ainda que o consórcio que opera o BRT Transoeste recebeu muitas multas por ter ônibus com vistoria vencida, veículos que faltaram à vistoria e por operar a frota com capacidade abaixo do designado. Há coisas que estão impactando o BRT que fogem a área de transporte, como por exemplo, violência, insegurança, a própria questão do calote e do vandalismo. A bilhetagem eletrônica foi outro tema de destaque. Alberto Nogueira Nigar, que está na Prefeitura desde 2009, disse que falta certificação ao processo, mas que não cabe à Prefeitura investigar. Nossa fiscalização é sempre na parte de tecnologia. Garantir que não existe fraudes tecnológicas, fraudes nos cartões de desvios. A operação financeira do negócio, bilhetagem eletrônica, não faz parte do nosso contrato de concessão. A convocação do secretário municipal de transportes e uma visita ao Ministério Público são os próximos passos da CPI. E por falar em transporte, parlamentares aprovaram o projeto que prevê o fim da dupla função dos motoristas de ônibus. A medida vai ajudar milhares de cobradores que foram demitidos nos últimos anos. As galerias estavam cheias. Com maioria absoluta, os parlamentares aprovaram o projeto dos vereadores Reimond, Eduardão e Marcelo Ará, que prevê o fim da dupla função para os motoristas de ônibus. Um motorista de ônibus não pode dirigir um ônibus e dar troca ao mesmo tempo. Não pode dirigir um ônibus e fazer a segurança do ônibus. Não pode estar com diversas funções. Na atual crise que o município do Rio de Janeiro se encontra, na atual crise que o país se encontra, a estimativa de reinserirmos os cobradores ao mercado de trabalho significa o sustento de quase 5 mil famílias de cariocas, de fluminenses, aqui no município do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado como emenda proposta pela Prefeitura. Ela estabelece a instalação da biometria para analisar os dados de gratuidades nos ônibus. O governo é favorável ao fim da dupla função dos motoristas. O projeto prevê a retirada de circulação do veículo que não cumprir o retorno do cobrador. Em caso de reincidência, a linha pode ser suspensa. Parlamentares aprovaram em segunda discussão um projeto de lei que amplia o fechamento das varandas para todo o município. O projeto de lei dos vereadores Rafael Aluísio Freitas e Carlo Caiado revoga o artigo que impedia a possibilidade de fechamento das varandas em prédios da Zona Sul. Na Barra da Tijuca já era permitido esse artifício. Após a aprovação no plenário da Câmara Municipal, o projeto vai para a sanção ou veto do prefeito Marcelo Crivella. Se aprovado, será permitido o fechamento das varandas em toda a cidade do Rio de Janeiro. Eu e o vereador Carlo Caiado, quando propusemos essa alteração naquela lei original de 2014, foi para que se fizesse justiça também aos moradores da Zona Sul, que hoje muitos imóveis ali na localidade já apresentam esse fechamento de varanda nos mesmos moldes da lei que foi aprovada. E agora a gente está dando a oportunidade deles procederem à legalização. Há pouco mais de um mês da morte de uma turista espanhola na Rocinha, a Comissão de Direitos Humanos realizou o debate público. Em pauta, o projeto da vereadora Tereza Berger, que pretende regular o serviço de turismo nas comunidades. As comunidades se tornaram pontos turísticos na cidade do Rio de Janeiro. Mas após a morte da turista espanhola, essa realidade mudou. Maria Esperanza visitava Rocinha quando foi morta a tiros por policiais, após o seu motorista furar uma blitz. Por causa desse episódio, a vereadora Tereza Berger apresentou o projeto para regularizar o turismo nas favelas. Estamos propondo esse projeto, claro, pensando na atividade econômica sim, mas eu acho que a segurança das pessoas tem que estar acima de tudo. O projeto prevê seguro de vida ao visitante, que a polícia seja comunicada, que o monitor da comunidade seja contratado e o veículo usado seja identificado. Quando se falta regulamentação, se cria um risco de uma exploração que fuja aos parâmetros de segurança mínimos necessários. O projeto prevê multa de R$ 10 mil para a empresa que não avise a polícia sobre a visita. O valor pode aumentar para R$ 20 mil nos casos de reincidência. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. A semana ficou marcada pela entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto. O vereador Rafael Aluísio Freitas entregou a comenda ao coordenador-geral do programa Meier presente e capitão da Polícia Militar, Rafael Araújo dos Reis de Andrade. Já a parlamentar Marielle Franco entregou a honraria ao pai Adailton Moreira, a mãe Meninazinha de Oxum e ao Afoxé Filhos de Gandhi. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse camara.rj.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto